O Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Capetão Jair Bolsonaro, que está preso desde maio passado por farol dar castões de vacinação e por cometer outros crimes, ficou em silêncio durante seu depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do CPMI sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Em mais um episódio de total desmoralização das Forças Armadas, ele chegou ao Congresso Nacional fardado e sob escolta militar. Segundo o site G1 da Globo, o Exército informou que partiu da corporação a orientação para que Mauro Cid usasse o uniforme na sessão. Em outra postagem, o mesmo site da Globo revela que o ex-faz-tudo do fascista insistiu com a família e advogados para ir a fardado a CPI dos atos golpistas para reforçar que é um militar e, portanto, deve lealdade aos seus superiores. As duas informações, da orientação da ordem do Exército e da prova de lealdade aos generais, só complica a posição dos militares e desgasta ainda mais a já desgastada imagem da instituição Forças Armadas. Ao justificar seu silêncio insurdecedor, o tenente-coronel golpista listou os supostos crimes que ele teria cometido. Aspas. Como é de conhecimento de vossas excelências, é importante destacar que sou investigado pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, até onde tenho conhecimento em pelo menos oito investigações criminais, sendo elas a suposta participação e incitação aos atos do 8 de janeiro, a suposta falsificação de cartões de vacinas, a suposta fraude na retirada de presentes recebidos pelo ex-presidente, as supostas irregularidades em pagamentos realizados em nome do ex-presidente e da ex-primeira-dama, o suposto vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, a suposta divulgação de notícias inverídicas, fake news, o suposto envolvimento em milícias digitais e o suposto envolvimento em atos antidemocráticos realizados no âmbito de 2019. Tudo isso é... Ele mesmo disse, são supostos crimes. Exatamente por isso, minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo, em razão da minha condição de investigado, que nessa sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio, em razão a questionamentos que possam me incriminar. Por todo exposto e sem qualquer intenção de desrespeitar vossas excelências e o trabalho exposto nessa comissão parlamentar de inquérito, considerando-me em inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus, consentido a meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso do meu direito constitucional pelo silêncio. Falou o tenente coronel que era todo valente e agora está assim. Após essa acovardada declaração, o capacho do fascista simplesmente não falou mais nada. Os parlamentares até tentaram obter alguma prova de suas ações golpistas, mas nada conseguiram, não conseguiram nem a data de aniversário dele. A relatora da CPMI, a senadora Elidiane Gama, do PSD do Maranhão, apresentou várias indicações, mas Mauro Cidre repetiu que usaria seu direito de permanecer em silêncio. Dessa patética sessão, ficaram apenas a lista dos crimes cometidos, ele mesmo listou, e a farda do exército. Logo após sua prisão, o site Metrópolis especulou que o exército estava prestes a abandonar o milico golpista. No dia 3 de maio, quando se teve notícia da prisão, os generais e a cúpula das Forças Armadas se preocuparam. O general da reserva, Mauro César Cidre, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, era respeitado entre os antigos colegas. Especialmente por deferência a ele, o comentário entre os militares no início daquela manhã era de que a prisão poderia ter sido injusta. O comandante do exército, Tomás Paiva, telefonou logo cedo para o ministro da defesa, José Múcio, e manifestou preocupação com a situação. Com o tempo, porém, os oficiais teriam mudado de postura, temendo o desgaste da imagem da instituição. Isso segundo o site Metrópolis. Quando vieram à toa nas provas de que Mauro Cidre conversou com interlocutores sobre a adulteração dos cartões de vacinação, bem como a apreensão em sua casa dos certificados falsos, o sentimento na corporação mudou. Entrou hoje em jogo o brilho militar e a preocupação com a reputação da instituição ao ver as maçãs podres expostas. Embora integrantes das Forças Armadas não devam dar demonstrações públicas de que abandonaram Mauro Cidre, a solidariedade a ele diminui a cada novo fato da investigação que vem à tona. Isso o site Metrópolis noticiou no início de maio. Aí dá o depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, fardado e com escolta, coloque em dúvida essa mudança de comportamento dos generais. O fato é gravíssimo e pode indicar que os generais seguem com as mesmas provocações golpistas. Lamentável. O fato é gravíssimo com as mesmas provocações golpistas. O fato é gravíssimo com as mesmas provocações golpistas.